Cristo, meu Mestre Eis meu querer Tua vontade Sempre fazer Fazer-me forte Pra resistir Duras fraquezas Que possam vir Cristo, meu Mestre Eis meu querer Mais santidade De vida ter Fazer-me firme Cristo, meu Deus Pra não deixar A senda dos céus Cristo, meu Mestre Eis meu querer Todas as minhas Faltas vencer Fazer-me risco Para lutar Para vitória Sempre ganar Amém 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 Amém